O dólar chegou ao mesmo patamar do euro, isso pela primeira vez em duas décadas. Assunto para Heróldo Barbeiro. Heróldo, uma boa noite. O que que isso muda? Muda alguma coisa na economia internacional, esse euro e esse dólar em pé de igualdade? Muda sim, muda sim, Gustavo. E olha que coisa interessante. O pessoal que acompanha o nosso social aqui, sempre a gente dava a cotação do dólar e depois você dava a cotação do euro. Por exemplo, o dólar estava valendo 5 reais, mas o euro estava valendo 7 reais. Então, normalmente, ao longo e todo o tempo, o euro sempre foi mais forte do que o dólar. Essa moeda, chamada de euro, que é uma moeda adotada pela maior parte dos países da União Europeia, ela foi criada no dia 1º de janeiro de 1999. É uma moeda nova. De lá para cá, os países foram aderidos. A moeda ficou pau a pau com o dólar no ano 2000, 2002. E depois ela ficou sempre mais forte. E como você disse, essa é a primeira vez em 20 anos que empata o dólar com o euro. O euro foi considerado durante muito tempo uma espécie de uma super moeda. Por exemplo, com o euro você comprava 1 dólar e meio. Então, ficava barato para o europeu e passa a férias nos Estados Unidos. A moeda dele é mais forte, assim como os americanos. Ter moeda mais forte é barato para eles, por exemplo, passar férias no Brasil. Imagina, com o dólar eles compram 5 reais, 5 reais e 40 centavos, enquanto fechou o pregão de hoje. Mas a questão é o seguinte, a questão interessantíssima, é que essa paridade 1 a 1, ela tem efeitos positivos e negativos. Quais são os negativos? A Europa está passando por uma recessão. Entre elas, o problema do gás, a guerra da Ucrânia, a pressão feita em cima da Rússia e o euro foi ficando cada vez mais fraco. Agora, do outro lado, tem a parte boa para os países europeus. Qual é? Com o euro mais fraco, os produtos vendidos pelos europeus ficam mais baratos. Então, por exemplo, se vai comprar um carro Volkswagen fabricado na Alemanha, ele fica mais barato porque o euro está mais barato no mercado mundial. Então, com isso, eles têm chance de vender mais, de competir mais, de colocar seus produtos no mercado mundial de uma maneira muito mais rápida. Mas é importante também a gente lembrar o seguinte, é importante lembrar que essas situações, elas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Então, assim como hoje tem paridade, ou seja, está empatado 1 a 1, 1 dólar vale para 1 euro? A pergunta é o seguinte, então posso considerar hoje o dólar a moeda mais forte do mundo? Pode. Mas a gente falou tanto que o dólar estava enfraquecendo, pois é. Mas a economia, ela vira rapidamente. E muita gente no mundo, muito investidor no mundo, ele quando viu essa crise na Europa, guerra, recessão, etc., ele pegou a sua grana e foi para os Estados Unidos. Com isso, o dólar foi ficando cada vez mais forte. E mais, sendo a moeda mais forte, outras moedas do mundo também se enfraqueceram. O real, por exemplo, enfraqueceu. Ele está custando mais de R$ 5,00. Mas outros países aqui da América Latina, entre eles a Colômbia, o Equador, o Peru e principalmente a Argentina, perderam muito mais. As suas moedas ficaram muito mais fracas em relação ao dólar. Sem falar, logicamente, na Rússia, que por causa da guerra, um rublo, que é uma moeda da Rússia, perdeu muito e um dólar já está valendo aproximadamente R$ 122,00. Portanto, nessas idas e vidas, alguém ganha, alguém perde. Nesse momento, quem ganha é a moeda americana e quem perde é a moeda europeia, chamada de euro. Ih, nossa, eu não estou ganhando nada, Herói. Eu queria ganhar um dólar, o euro, mas por enquanto nada, nada. Mas só mais um detalhezinho. Os brasileiros, por exemplo, agora, eles vão viajar para a Europa, não vai ser tão caro, porque o cidadão ia viajar para a Europa, ia comprar um euro, custava mais do que um dólar. Então, você comprava um café numa cidade europeia, custava uma grana alta. Agora, está custando o mesmo... O mesmo cafezinho que você comprar em Miami, hoje você pode comprar pelo mesmo preço em Lisboa, em Paris, em Milão, em Roma, e aquela cidade, Gustavo, que você vive passando por lá. Está aí, está aí o lado poliana de Herói do Barbeiro, ver as coisas positivas.